Entrou água no meu motor. Preciso ir até a oficina. Quanto tempo vai demorar? Quase pronto. Ei, entre na fila. Hã? Nossa! Próximo. 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 Vejamos. Hum, hum. Isso foi beleza. Obrigado, Mater. Isso está demorando muito! Suba na rampa de diagnóstico! Já volto! Deixa comigo! Você sabe o que está fazendo? Claro que sim! Isso é moleza! Já pode descer! Obrigado! Sua vez! Seu para-preso está sujo! Prontinho! 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 Cadê todo mundo? Sei lá! Então agora é sua vez! Uhul! Primeiro, vou dar uma olhada nas partes externas! O que houve? Pergunte ao Crusher! Ixi! Você só precisa completar o óleo! Ligue o motor! Legal! Obrigado, Mater! Minha roda esquerda está rangendo um pouco! Seu amortecedor estourou! Deu um pulinho! Incrível! Uhul! Tchau! Tchau! M-Mater! M-Mater! Mater! Mater! E eu? M-Mater! Vai ter que esperar. Agora eu vou almoçar.